E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que você faz um brinquedo pra você pular super alto Ele é muito bom, ó, você vai precisar de alavanca, de redstone, de água, cadê a água? E de água E de TNT Pode ficar tranquilo, ninguém vai te matar Vai funcionar certinho Então vamos aí Vai fazer... Faz 5, sai daqui e esmaio Pera aí, 1, 2, 3 Deixa eu tampar aqui Tô fazendo merda, beleza 2 desse lado, 2 aqui Pronto Vem aqui Coloca a água aqui sem ficar com corrente Não precisa ficar com corrente, tá? Então você vem e vai colocar TNT Aqui menos no meio Vai vir aqui e vai colocar redstone Como eu tinha falado aí no meu outro vídeo aí Que eu ensinei a fazer uma porta de alavanca Eu vou começar e fazer uma série aí de redstone Deixa eu deixar de ir aqui Pera aí Beleza E coloca a alavanca aqui Aí você vem aqui no meio Pode ficar tranquilo que você não vai morrer E aperta Ligou a alavanca, você vai explodir aqui Você explodiu, você vai voar E pronto E você pode fazer maior Só que dependendo do tanto que você fazer Vai ter que colocar Repeter, tá? Repetidor de redstone Então É isso aí Não estraga o chão Não acontece nada por causa da água Aí é só você vir aqui E colocar Ai, eu esqueci de Desligar Beleza Aí você desliga, né? Pra colocar Aqui E é isso aí E agora vocês vão ver eu voando Lá voou E se inscreva no meu canal Clique em gostei E falou Fui